Tome o Evangelho, leia e me diga, por quem Jesus chorou? Pelos seus apóstolos? Não. Pelos discípulos? Não. Por quem Jesus chorou demonstrando o seu amor? Pelos chefes das sinagogas? Não. Por quem Jesus chorou? Pelos mestres da lei? Não. Jesus chorou pelo seu amigo, Lázaro. É muito melhor ser amigo de Jesus, do que ser apóstolo, do que ser discípulo, do que ser ter cargo, do que ser padre, do que ser freira, muito melhor, do que ser papa, do que ser bispo, é ser amigo de Jesus. Já não vos chamo servos. Eu quero ser seu amigo. É isso que Jesus fala para você, o importante na nossa existência é ser amigo de Jesus. repito, não é importante ser padre, freira, bispo, papa, o importante é ser amigo de Jesus. E isso, qualquer um de nós pode ser amigo, amiga de Jesus. E ter amizade com Jesus, e ter amizade com Jesus, e ser amigo de Jesus, é ter uma relação muito próxima com Ele. Uma relação de amizade, 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 de amizade. É uma relação íntima com Jesus. E só quem tem esta relação íntima de amigo, de amiga de Jesus, entende o que Jesus nos diz. Eu ordeno a vocês, ame. Porque se você não amar, está tudo perdido. Se você não amar, não vem o perdão, não vem a alegria, não vem a fé, e muito menos a religião. O amor então é a resposta de tudo. Porque com o amor, e pelo amor, todas as outras coisas boas virão. Virão a amizade, virão a alegria, a felicidade. Virão a paz que a gente precisa, é isso. Mas para eu entender isso, eu preciso ser amigo, ser amiga de Jesus. Quando Jesus fala assim, eu já não vos chamo servos, mas chamo amigo, é porque Jesus está querendo a sua amizade. Não se esqueça, todos os dias, e hoje também, Jesus solicitou a sua amizade. Aceite.